Amor Amor Já libero amor das ruas Deixei pronto o cenário Porque tu fostes partir Na eternidade Amor Eu libero amor das ruas Deixei pronto o cenário Mestre Porque tu fostes partir Amor Eu libero amor das ruas Deixei pronto o cenário Mestre Porque tu fostes partir Amor Amor Que falta você fazer Amor Já não ouço mais conselho Amor Amor Já libero amor das ruas Amor Amor Já libero amor das ruas Amor Amor Eu libero amor das ruas Amor Eu libero amor das ruas Amor 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 Amor